Vamos agora mesmo dar aquele pulinho lá no laboratório! Vem comigo minha gente! Vamos que vamos! Se você tiver curtindo esse vídeo, essa live, não esqueça de dar uma voadora no like! Mas é claro, tome sempre cuidado para não quebrar o aparelho! Por favor, se dirigirem o terminal de uma passagem de espaço! Chegamos aqui no laboratório! E essa live vai virar vídeo minha gente! Vamos escolher aqui um dinossauro! Deixa eu ver! Vamos lá! Um tiranossauro Rex que eu gosto muito! Vamos fazer um tiranossauro Rex muito da hora gente! Olha aí o tiranossauro Rex de fogo! Tá bonito, hein? Cometem aí como é que vai ser a cor desse dinossauro? Como é que vai ser as formas? O seu DNA? Cometem! Tô lendo aqui, hein? Vamos deixar a cabeça desse tiranossauro Rex como minha gente! A cabeça do Dilophosaurus! A cabeça do Spinosauro! Ou a cabeça do Indominus Rex! Essa aqui é do tiranossauro Rex! Triceratops! Muito legal, hein? E esse aqui é do Velociraptor! Comentem aí que eu tô lendo, hein gente! É, eu acho que a cabeça do Spinosauro venceu! Então venceu a cabeça do Spinosauro! Já vai comentando aí qual vai ser o corpo dele! Do Ankylosauro! Do Ankylosauro! Do Spinosauro! Do Estegossauro! Ou do Tiranossauro Rex! Comentem aí, gente! É, gente! O corpo do Spinosauro venceu! Agora o Rabo! Rabo do Dimofodonte! E esse aqui é do Ankylosauro! Tiranossauro Rex! Estegossauro! Comentem aí, minha gente! É muito bom ver seu comentário aqui! Comente aí, gente! Vai ficar do Dimofodonte, gente! Teve muitos comentários! Vamos agora para a primeira cor! Qual vai ser a cor desse dinossauro! Azul! Qual vai ser a primeira cor, gente? Essa aqui também está bonita! Minha nossa! Olha aí! Está assustador desse jeito! Estou gostando, hein, gente! Vamos deixar então com estampa de vaca! Está muito bonito! Legal! Vamos escolher outro dinossauro! Dessa vez vai ser o Ankylosauro! Sei que todo mundo gosta desse dinossauro, gente! Vamos começar pela cabeça dele! Comentem aí! Qual vai ser a cabeça dele, gente? Essa aqui é a cabeça do Ankylosauro! Tudo bem! Agora a cabeça do Espinossauro! Se bem que não muda muito nele, né não? Do Indominus Rex! E essa aqui é a cabeça do Tiranossauro! E essa aqui é do Triceratops! Nossa, gente! Combinou essa cabeça do Triceratops! O que é que vocês acharam dela? Comentem aí! Comentem aí! Comentem aí! Muita gente gostou da cabeça do Triceratops! E agora o corpo dele! É, gente! Pra ficar combinando, só esse corpo do Ankylosauro mesmo! Tá muito bonito, né não? Nossa! Esse rabo do Estegossauro tá legal! Ele agora tá todo de espinhos! Gostei muito, gente! Agora vamos para a primeira cor! Qual vai ser a cor, gente? O nosso primeiro dinossauro foi preto e branco! Qual vai ser a cor desse aí? Comentem! Vermelho! Verde! Laranja! Minha nossa! Que cor irada! Ha! 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 Olha só! Muito bonito, hein, gente! E esse prata também tá bonito! E esse dourado tá show! Olha só, gente! O branco deixa ele da cor do Homem-Aranha! Vai ser um Ankylosauro do Homem-Aranha? Comentem! Preto tá bonito também! Preto tá bonito também! Quem quer um dinossauro do Homem-Aranha? Comentem aí! Nossa! Ficou muito bonito, gente! E esse aí é o Ankylosauro do Homem-Aranha! Tá parecendo muito com aquele traje! Aranha Branca! Muito, muito legal, hein! Pra finalizar o vídeo, vamos fazer o Moza-Sauro! Vamos mudar a cabeça dele! Xê! Não dá não, gente! Só a cor! Ha! 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 Qual vai ser a cor do Moza-Sauro? Comentem aí! Vou dar a ideia de um Moza-Sauro Brasileiro! Quem quer um Moza-Sauro Brasileiro? Comente aí, gente! Vamos deixar assim! Tá muito bonito! Olha aí que legal! O Moza-Sauro Brasileiro! Muito bom, gente! Vamos agora mesmo pegar os dinossauros de vocês! Vamos que vamos! Não esqueçam de comentar o que vocês estão achando dessa live! Desse vídeo! Vou aqui pegar um veículo! Deixa eu ver! Ah! Só tenho liberado esse aqui! Ha! Ha! E esse carro clássico do Jurassic Park é muito bonito! Agora vamos que vamos! Dá licença, minha gente! Opa! Opa! Caraca! Ha! 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 Minha moça! Vamos que vamos, galerinha! Caraca! Cheio, hein! Opa! Opa! Legal! Vamos agora mesmo pegar o Moza-Sauro! Cheio! Não dá pra pegar, gente! Nessa minha conta do Playstation 4 não dá não! Ha! Ha! Eu, hein! Cadê o Moza-Sauro, gente? Cheio! Nem vai dar pra pegar! Vamos embora daqui! Vamos pegar os outros dinossauros! Moza-Sauro! Moza-Sauro usa o Moza-Sauro para se movimentar e a sua cauda para se impulsionar por frente! Se não quiserem se molhar durante o show, por favor, sentem na área superior! Assim como as baleias, Moza-Sauro é raro e o Moza-Sauro, só tem segmento de coisas muito maiores! Sim, tudo bem! Tô sabendo! O carinha tá querendo fazer um carinho no T-Rex! Vamos trazer o T-Rex aqui pra ele, gente! Vamos que vamos! Vamos por aqui por cima! Olha a fonte! Caraca! Ha! 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 Quem estiver curtindo o vídeo, quem estiver curtindo a live, não esqueça de dar uma boa! Colar no like! Comentem aí o que vocês estão achando dessa live, desse vídeo Nossa, como tá bonito esse Anquilosauro É o Anquilosauro do Homem-Aranha Olha só que legal Nossa, ele tá muito bonito, gente Caraca, que Anquilosauro da hora Anquilosauro do Homem-Aranha Caraca Nossa, gente, ele corre muito rápido Olha aí Muito legal, hein Caraca Que irado Opa, calma aí, hein Ha, ha, ha Muito legal esses golpes dele, gente Olha esse golpe aqui E esse aí é o Anquilosauro do Homem-Aranha Vamos agora mesmo pegar o outro dinossauro Olha só que legal Ha, ha, ha O dinossauro do 101 Dálmatas Ha, ha, ha Preto e branco Tá muito bonito, minha gente Olha aí Que legal, hein Cadê o Rungido? Minha nossa Que irado, hein Esse híbrido tá muito bonito Vocês tem muito bom gosto Minha gente Só mais um Rungido, vai Caraca Ha, ha, ha Tá muito bonito esse dinossauro, minha gente Nossa, olha só o Anquilosauro com ele Esse é o Anquilosauro do Homem-Aranha Tá super bonito esse dinossauro Tá super bonito esses dinossauros Vocês tem muito bom gosto, gente Olha só Vou ter um olhar aqui de pertinho Numa boa Opa, opa Opa, opa Vou deixar ele aqui Olha só, gente Gostei muito desses dinossauros Parabéns a todos Vocês já perceberam que os dinossauros que vocês criam são muito bonitos? Minha nossa Esse dinossauro de vocês merece um like Vamos fazer aqui uma batalha de dinos Que comece Ha, ha, ha Opa, calminha Toma Caraca Toma Toma Foi mal Toma Olha só Que legal, gente Ha, ha, ha E esse é o dinossauro do Homem-Aranha Vai Anquilosauro Aranha Toma Toma isso Mais isso Caraca Ha, ha, ha O dinossauro do Homem-Aranha venceu E esse aqui é o Rungido da Vitória Caraca Ha, ha, ha Minha moça Olha só como ele corre, gente Ele corre muito rápido Lá vem ele Caraca Ha, ha, ha Abre aqui Ih, ele tá querendo passar, hein Esse dinossauro lembra muito um Tatu Só que o Tatu não tem espinhos, né, gente Poliço Batalha de Dinos O dinossauro rex, bebê Opa Lá vem ele Ai, meu Deus Ha, ha Corre Ha, ha, ha Não Ai Ha, ha, ha Opa Corre Que lá vem ele Ha, ha, ha Ai, meu Deus Não Corre Tira o dinossauro rex, bebê Aquele nem me pega Lá vem ele Tchau Corre Dá no pé Ha, ha, ha Ai, meu Deus Lá vem ele Pronto Desistiu Já sei Vamos levar o tiranossauro rex Lá pro carinha E na verdade E na verdade Ele não se parece Nada com o tiranossauro rex Vamos levar esse híbrido Modificado Opa Vamos levar ele lá Vamos levar ele lá Pro meio da cidade Vocês já sabem Que o game Não permite Gente Mas Eu vou ensinar A vocês O que vocês já estão Sabendo Passem aqui Agachadinhos Bem devagarinho Numa boa Na tranquilidade Suave na nave E olha só Ele passou Ha, ha, ha Muito legal, hein Vamos agora mesmo Lá pro meio da cidade Tem um carinho Que pediu Ele quer fazer Um carinho No T-Rex Vamos lá Opa Dá licença Ha, ha, ha Tá curtindo o vídeo Tá curtindo a live Então Dê uma voadora No like Olha aí Olha aí, gente Ele fazendo Carinho no T-Rex Ha, ha, ha Olha o rugido Minha nossa Que da hora Gente Minha nossa Ele tá destruindo Tudo Eu, hein Quero aproveitar Esse vídeo Pra agradecer De coração A todo mundo Que faz parte Dessa família Caraca Games Uma família De amigos Muito obrigado Galerinha Tira a placa Toma Ha, ha, ha Legal, hein Vou mandar Salve Pra todo mundo Só vou voltar Lá, gente Quem ficou aqui Assistindo a live Até agora Vai ganhar Salve Mas é claro Que vou mandar Um grande abraço Pra você Calminha aí Vamos voltar Ha, ha, ha Vamos deixar ele aqui Numa boa Pronto Aqui tá bom Vai pra cá Ou melhor assim Pra ficar bonito, hein Vamos encerrar o vídeo Em grande estilo Opa, opa Olha aqui O Anquilosauro Do Homem-Aranha Tá muito bonito O Anquilosauro Do Homem-Aranha Gente Opa, opa Calminha Olha só Como tá bonito O Anquilosauro Do Homem-Aranha E aquele híbrido Lá atrás Tá muito bonito Hein, gente Preto e branco Ficou super da hora Vocês têm muito bom gosto Obrigado, minha gente E agora chegou a hora De mandar salves Pra todo mundo Se você ainda não deu seu like Não esquece de dar uma voadora Pura no like Deixa a força aí pro canal Eu sou o Batman Eu combato o crime E combato o Coringa também E se você ainda não é inscrito aqui Se inscreva no canal do Caraca Games Ele sim é um carinha legal Essa foi uma mensagem do Batman O Caraca Games é legal Mas eu sou o Batman Essa foi a minha mensagem Essa foi a mensagem do Batman Eu sou o Batman O Caraca Games é um carinha legal Se inscreva no canal dele também Eu sou o Batman Não esqueçam de dar sua voadora no like Mas Tomem cuidado pra não quebrar o aparelho Bem, galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like E se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau